Música Olá, está no ar o Cidade em Foco, um programa de entrevista que debate temas de interesse do dia a dia da nossa população. No programa de hoje, o principal assunto é a reforma administrativa da Prefeitura de São José dos Campos. Para isso, recebemos em nosso estúdio o vereador e presidente da Câmara, Juvenil Silvério. Tudo bem, presidente? Tudo bem, um prazer estar com vocês aqui. Ok, e o secretário de Governança, Anderson Farias. Tudo bem, secretário? Tudo bem, agradecer pelo convite e um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Bom, nesses meses de mandato, vários projetos encaminhados pela Prefeitura foram aprovados aqui na Câmara. Entre eles, o projeto da reforma administrativa, que reduziu o número de secretarias de 23 para 14. Bom, para falar sobre este tema e antes de entrar neste tema, vamos assistir uma reportagem? O projeto de reforma administrativa da Prefeitura foi apresentado pelo prefeito Felício Ramutti na primeira sessão do ano e foi aprovada na terceira sessão ordinária. A única das seis emendas aprovadas é de autoria do vereador Sérgio Camargo. Ela propõe uma correção textual ao projeto. A proposta recebeu 17 votos favoráveis. A redução de 23 para 14 secretarias deverá ter impacto positivo nas finanças do município. O objetivo é economizar custos com pessoal, manutenção de prédios, água, luz, telefone, entre outros gastos. As 14 novas secretarias são apoio jurídico, apoio social ao cidadão, educação e cidadania, esporte, qualidade de vida, gestão administrativa e finanças, gestão habitacional e obras, gabinete, governança, inovação e desenvolvimento, manutenção da cidade, mobilidade urbana, proteção ao cidadão, urbanismo e sustentabilidade e saúde. De acordo com a prefeitura, com a economia será possível poupar cerca de 50 milhões de reais aos cofres públicos até o final do mandato. Secretário, já se passaram aí alguns meses desde que a reforma foi implantada. Dá para apresentar um balanço? O que mudou? Olha, uma reforma importante, aliás, a participação da Câmara Municipal foi importante. O projeto do prefeito Felício é uma reforma administrativa que realmente tem como único objetivo em melhorar o serviço, em tornar o atendimento mais eficiente, para que realmente o cidadão sinta essa diferença. A economia que se tem dentro da reforma administrativa com água, luz, diminuição de cargos, isso daí não afeta em momento algum o serviço, muito pelo contrário. A máquina precisa desburocratizar. Quem hoje não fala que a máquina pública é burocrática demais? É verdade, precisamos deixar com que a máquina seja mais eficiente, seja menos burocrática. Esse foi o principal objetivo da reforma administrativa. Em alguns casos a gente consegue já sentir essa diferença, mas ainda estamos fazendo todas essas mudanças, ou seja, física de algumas secretarias ou de alguns departamentos, para que realmente possa o cidadão sentir essa diferença. Mas isso daí já vem mudando, seja na abertura de uma empresa, na aprovação de um projeto dentro da prefeitura, onde antes passavas por quatro secretarias, hoje você faz apenas dentro de uma única secretaria. Ainda estamos no processo de transição, mas dá para sentir esse atendimento, ou seja no social, ou seja também na Secretaria de Educação, na saúde. Então é um projeto importante que a gente já começa a sentir já um pouco dessa diferença do atendimento. Entendi. Então nós podemos falar aqui que diminuiu o número de secretarias, mas em contrapartida adiantou o atendimento, então agilizou o atendimento? Com certeza, esse daí é o objetivo. O objetivo maior é a questão de deixar o serviço mais eficiente, de agilizar o atendimento, você desburocratizar, não precisa passar por vários setores, vamos economizar esses prazos. E quanto a isso, também tem uma reforma interna, você faz a reforma administrativa, você faz as alterações dos departamentos e dos setores, e também faz uma reforma interna também. Por exemplo, precisa passar um documento por X, precisa de aprovação do documento, há necessidade de pedir a cópia da capa do IPTU para o cidadão que vai lá fazer uma abertura de um processo, quer dizer, essas atitudes também, aí você tem as mudanças internas, que é para fazer melhorar o atendimento do cidadão. Esse daí é o mais importante. A economia, realmente, ela vem aí como um resultado. Na diminuição, na reforma administrativa das secretarias, teve também uma diminuição, uma extinção de alguns cargos comissionados. Foram 46 cargos comissionados que foram extintos, e outro, pouco mais de 60, que houve mudanças de denominação, com criação de novos setores dentro da Prefeitura, para melhorar, por exemplo, a controladoria e a transparência, que é um setor que foi criado, o esporte educacional dentro da Secretaria de Educação e Cidadania, quer dizer, alguns setores que foram criados para realmente melhorar o atendimento. Tá certo, secretário. E agora, o presidente Juvenil Silvério comanda os trabalhos do Legislativo pela segunda vez. Foi presidente na primeira vez? Em 2011 e 2012. Tá certo. Presidente, como conciliar os trabalhos do Legislativo, são 21 vereadores, aproximadamente 300 funcionários, com o trabalho de fiscalização do mandato do senhor? Bom, são duas plataformas diferentes de trabalho. Uma que é cuidar efetivamente da casa, do gerenciamento dessa grande instituição, que é a Câmara Municipal de São José dos Campos. Eu conto com isso aqui, com profissionais que trabalham aqui há muito tempo, conhecem profundamente a máquina, profissionais de alta competência, e os servidores também muito comprometidos com essa questão de cuidar bem da casa. Isso facilita o trabalho do presidente. Nós tivemos, na última vez que eu passei por aqui, uma economia significativa, né? Foram cerca de 14 milhões de reais economizando junto com esses funcionários, fazendo o melhor serviço da Câmara para o cidadão. Em relação a fiscalizar o serviço público, eu tenho a parceria juntamente com outros 20 vereadores. Então, o meu papel de presidente, ele caminha numa boa, com esses funcionários me ajudando a gerir bem a casa, e juntamente com os vereadores, nós temos a missão de fiscalizar o executivo e propor também leis para que a cidade possa ser melhor a cada dia para o cidadão. Então, essas duas forças somadas, essa atuação administrativa e atuação legislativa, elas caminham em paralelo, sem nenhum prejuízo uma das outras. Tá certo. E além dos trabalhos com o gabinete da presidência, também tem os trabalhos lá do gabinete do vereador. Como o senhor faz isso? Dá para dividir a semana aí entre os dois? Divido, divido com bastante... Existe realmente uma complexidade a ser administrada em relação a isso. Eu tenho o gabinete 23, que atua aqui na casa diariamente. Tenho ainda o gabinete itinerante, que atua também nos bairros da cidade de São José dos Campos, e ainda o trabalho aqui da casa como gestor dessa grande instituição que é a Câmara Municipal. Tudo isso é compartilhado. Eu tenho boas pessoas que me ajudam. Então, esse espírito de união, esse sentimento de time que todo mundo tem e caminha comigo, facilita muito o trabalho do vereador. Tá certo, presidente. Além do projeto de lei que autoriza a diminuição do número de secretarias, outros projetos encaminhados pela Prefeitura, que interferem diretamente no dia a dia da nossa população, também foram encaminhados aqui para a Câmara. A gente conversa mais sobre estes assuntos na volta do intervalo. O Cidade em Foco volta já. Estamos de volta com o Cidade em Foco. No programa de hoje, conversamos com o presidente da Câmara, vereador Juvenil Silvério, e com o secretário de Governança, Anderson Farias. Secretário, além da diminuição do número das secretarias, quais outras medidas estão sendo tomadas lá na Prefeitura em relação a cortes de gastos? Olha, a situação, essa crise financeira, e a situação da Prefeitura, com o débito que passou do ano de 2016 para 2017, faz com que a gente faça essa revisão e principalmente de eleger as prioridades na Prefeitura. A Câmara Municipal é um grande parceiro, quer dizer, vem ajudando muito. Agora na gestão do presidente Juvenil Silvério, ele vem ajudando bastante, não só ele, como todos os vereadores, vem ajudando bastante para que realmente a gente possa cumprir. A Câmara também faz o papel dela, não só de fiscalizar, mas também de economizar e ajudar o Executivo com essa economia. Vem sendo feito, como reavaliação de vários contratos, foi deixado com a Prefeitura, houve o cancelamento de alguns contratos que seriam desnecessários nesse momento, e vem sendo feito várias ações, seja desde a utilização de um carro, no Paço Municipal, por exemplo, cada secretário não tem seu carro, cada secretaria não tem mais o seu carro, o que existe na verdade é um pool de carros, um pool com motoristas, que a gente compartilha o carro entre todas as secretarias. Existe uma agenda, então o secretário precisa... Não tem agenda, pode fazer o pedido, pode agendar com previamente, caso seja algo que seja com um longo tempo de uso, de hora ou uma viagem. Os departamentos também compartilham. Tinha o carro lá do departamento X, que ficava parado o dia inteiro, só se utilizava do carro quando necessário. Então, estou dando um exemplo, desde a utilização do carro, isso traz a economia não só do carro, como a economia do combustível, enfim, e várias revisões de outros contratos, para que a gente realmente veja a necessidade de serviço. Manutenção do veículo, aí tem tudo, né? Ou de manutenção, então, são ações que são feitas diariamente, seja até de uma luz acesa, de apagar a luz e realmente fazer a campanha de se manter essa economia, para que todos possam participar, quer dizer, a economia se faz no dia a dia. Aliás, isso foi uma das metas que o prefeito Felício colocou, né? Desde o dia 2 de janeiro, de quando assumiu, de que a economia se faz no dia a dia, né? Seja desde o CLIPS até grandes contratos que você tem que fazer a revisão dele e ver a eficiência do contrato também, né? Você pode ter um contrato de atendimento, seja na área da saúde, mas você tem que medir também a eficiência desse serviço que está sendo prestado ao cidadão. Secretário, eu percebi também que houve uma mudança no atendimento às comunidades no que diz respeito às festas, quando uma associação de moradores, uma igreja, alguém pede para se fazer uma festa, eu percebi que houve um modelo diferente de fazer o contato com a prefeitura e posteriormente isso acontecer efetivamente, se for possível, obviamente, em relação à prefeitura e à comunidade. Como é que aconteceu isso? Qual foi o procedimento que o prefeito Felício tomou para que isso pudesse ser feito de forma legal, organizada e atender bem a comunidade? Hoje tem um decreto que regulamenta, na verdade, essa utilização, essa parceria, seja com uma SAB, seja com uma entidade, enfim, alguém que queira fazer algo no bairro, na região, de uma festa, uma comemoração, algum evento que é aberto para a comunidade. Então, a gente tem algumas regrinhas, tem que ser aberto, não pode ser cobrado, qual é a participação do poder público, precisa fechar a rua, precisa de agente de trânsito, precisa da guarda, enfim, todos esses levantamentos, todas essas informações têm que ser prestadas para que a gente realmente possa fazer essa liberação. Mas o custo disso, por conta da economia, não está ainda... Aí tem a questão do custo, muitas entidades, às vezes, muitas parcerias são pedidas até para que a gente possa entrar com palco, com som, nesse momento não é possível. A exemplo agora, recentemente, a festa 1º de maio, onde foi feito 100% com doações, a distribuição do macarrão, o macarrão, todos os alimentos ali envolvidos, quer dizer, toda uma estrutura envolvida, 100% gratuito. Essa economia, a gente convida a comunidade também para participar, os moradores ali, porque o morador está acostumado, eu vou lá na prefeitura, vou apresentar o projeto, eles vão encaminhar o som, vão encaminhar o palco e os gastos ficam todos lá. Não, agora é uma responsabilidade conjunta, ela está sendo compartilhada. Isso a gente compartilha, quer dizer, se nós temos a estrutura, seja de um palco, um pequeno palco, um pequeno som, a gente consegue compartilhar isso também, não tem problema algum. O problema é quando você precisa de grandes estruturas, que tem um custo nesse momento, aluguel. Não é uma prioridade, nesse momento temos que priorizar na verdade os gastos, ainda temos uma dívida, temos os serviços essenciais que nós precisamos deixá-los que fique o básico ali, o mínimo de atendimento, não deixar faltar medicamento, não deixar faltar remédio no MoBS, quer dizer, você ter uma fralda na questão social, quer dizer, você ter um atendimento mínimo ali, não deixar faltar material, não seja um papel sulfite na sala de aula, então essas questões que a gente tem que levar. Esse tem que ser gestor, o prefeito Felício muito gestor, faz realmente o corte onde tem que ser feito na prioridade. As pessoas entendem. Quando você é verdadeiro, quando você é transparente, você explica para as pessoas, ela entende. As pessoas não podem, elas não gostam de ser enganadas. Isso é um fato, você fala, não posso fazer isso, mas está fazendo de outra forma. Isso não acontece na prefeitura. E até uma maneira de valorizar, porque quando você convida a população para te ajudar em um processo de economia, eu acho que ele se sente ali valorizado. Olha que bacana, o prefeito contou com a minha ajuda. Sim, com certeza. O secretário falou essa questão que o povo entende. Eu tenho uma frase muito bacana que o ex-prefeito Emanuel Fernandes, deputado federal também, Emanuel Fernandes, ele falava o seguinte, não tem que ter bife escondido. Sim, com certeza. Uma frase muito simples, muito atual, que ele fala o seguinte, olha, todo mundo tem que saber qual é o seu papel. Então, o povo não está preocupado em ouvir o não, mas ele quer que seja sincero, e o sim, quando for dado, for possível de realização. Então, essa função do gestor em trabalhar com a comunidade, mostrar para a população de que ações em favor do povo estão sendo feitas e a comunidade não está sendo prejudicada na outra ponta, isso também é muito legal, porque a população também cumpre o seu papel, que é de economizar e fazer o melhor para a comunidade. A transparência, né? Ajuda bastante, com certeza. É verdade. E nesse lado das festas, isso é importante, tem a parte cultural, tem a parte dessas parcerias, né? Hoje nós estamos impedidos de fazer essas parcerias que tenha qualquer tipo de custo, né? Nos inviabiliza hoje até na questão do gasto, né? Mas é, as pessoas entendem e nós temos que achar outras formas. Sim. Às vezes tem momentos de crise E a população se sente valorizada também, né? Porque ela, na verdade, ela participa do projeto inteiro. A gente pega, né? Repito, a festa do primeiro de maio, mesmo com os eventos que houve foram feitos pela SAB, onde se reuniu ali várias pessoas ali e conseguiram fazer com que a festa aconteça, né? Ela é um modelo de várias outras que já aconteceram e irão acontecer também. Tá certo. E seguindo essa linha de transparência, de participação da população, algumas mudanças também estão sendo realizadas aqui na Câmara, né, presidente? O que nós podemos passar para a população em questão desse corte de gastos? Bem, logo no começo desse ano, uma das medidas que foram tomadas foi orientar a progressão de carreira dos servidores. Isso já gerou uma economia de perto de 700 mil reais por ano. Então, isso no final do mandato vai dar uma considerável soma de recursos economizados. Além disso, outras questões também com a própria economia mesmo. Essa proposta de economia se faz dia a dia, também aplicar aqui na... Convido os servidores para participar do projeto, né? Perfeito. Também aplicar aqui na Câmara para que as pessoas possam realmente tomar consciência de que aquilo que é gasto, no final das contas, sai do próprio bolso, né? Que são os impostos que são pagos pelas pessoas, né? Então, essa participação, levar essas pessoas a ter a consciência de que o que é público é de todos nós. Portanto, nós todos temos o compromisso de zerar por isso. É um papel fundamental que a Câmara agora também desenvolve e entra nessa briga juntamente com a Prefeitura Municipal para que façamos o melhor, economizemos aonde é possível, entregar o serviço bem e muito bom para a população. Bom, o papo está super agradável, mas nós precisamos dar uma pausa. O Cidade em Foco volta já. Olá, estamos de volta com o Cidade em Foco. No programa de hoje, o tema Reforma Administrativa. Para falar sobre este assunto, recebemos Anderson Farias, secretário de Governança, e o presidente da Câmara, vereador Juvenil Silvério. Bom, nos blocos anteriores, você conferiu um debate sobre esse projeto que diminuiu o número de secretarias. Na verdade, uma economia, né? Para o nosso município. E o Cidade em Foco foi até as ruas de São José para saber o que a população acha deste assunto. Vamos acompanhar no VT? Eu acho que é uma ideia boa, sim. Eu acho que já deveria ver muito antes. Porque nós temos uma cultura hoje no país, hoje parece que é um número de ministérios, número de secretaria, é nesse sentido que eu estou falando. Então, é sem necessidade. Eu acho que otimizar isso na política, isso é com crise ou sem crise, num tempo normal, de bonança ou não bonança. Eu acho que tem que ser feito, tem que ter essa ideia. Eu acho excelente. Eu sou a favor de quanto menos Estado, menos governo, menos prefeitura, menos tudo, mais a população tem liberdade de fazer as suas coisas. Essa história de inchar, qualquer que seja a máquina governamental, só serve para desinchar o nosso bolso. Eu acho que a prefeitura tinha que ser um pouco mais transparente do que ela está fazendo nesses meses que ela já assumiu o Felício. Então, quanto mais rápido ele conseguir propagandear o que ele está fazendo, melhor. E tentar dar uma real situação do que ele está vivendo, do que ele encontrou e do que ele planeja para os próximos um, dois, três e quatro anos. Eu acho que, se não atrapalhar o atendimento à população, eu acho que é válido. agora, se for para atrapalhar o andamento de processo e dificultar, aumentar os prazos para a conclusão do processo, eu acho que não vale a pena. Eu acho que tem que primeiro ver a necessidade, a demanda da pessoa que paga o imposto. Se não for afetar o atendimento, eu acho válido. Tudo que é feito para reduzir despesas é válido. Eu acho que sim, porque aí reduz o gasto da casa, da prefeitura, em termos de crise. Eu acredito que sim, que tudo que está no sentido de enxugar, acho que é benefício para a prefeitura, para o povo, para a população. Não atrapalhar o bom andamento em que está no momento, eu acho excelente. Uma economia para a cidade, uma economia para todos, porque a situação do país é economizar e não faltar. Não pode estragar o que está bom. Bom, nós acompanhamos aí o VT, a população, a maioria das pessoas aprovam essa diminuição em números de secretarias. Percebemos também que eles cobram transparência, tem um munícipe ali que já pediu uma projeção dos próximos anos. Então, secretário, e também uma senhora que está preocupada com o andamento dos trabalhos. O fato de diminuir o número de secretarias pode atrapalhar, de repente, o andamento para o munícipe ou agilidade em algum processo lá na prefeitura? Não, de forma alguma. Com relação ao andamento do processo, não atrapalha em absolutamente nada. Muito pelo contrário, tem que melhorar. A reforma administrativa foi para realmente agilizar o atendimento ao cidadão, agilizar o serviço, desburocratizar o serviço. Então, de maneira alguma, muito pelo contrário. A reforma foi feita com muita responsabilidade, mas para realmente agilizar o serviço, torná-lo mais eficiente à máquina pública. E eles pedem, todos têm razão, e pedem a transparência também. É isso que tem que ser feito. O prefeito Felício fez, dentro da criação das novas denominações de algumas funções e cargos, tem a questão da controladoria e transparência. Tem que ser transparente. Não adianta você colocar apenas o orçamento lá visível para que todos tenham que fazer um estudo para entender o orçamento do município. Uma linguagem mais simples possível. Você tem que ter uma linguagem muito mais simples, de fato, como está a situação, como estamos e aonde queremos chegar. Uma projeção. Tem que ter realmente essa projeção. Isso é transparência. Quanto mais transparente, mais você sofre a fiscalização. Isso é bom. Isso torna a máquina pública e a administração pública muito mais eficiente. Então, isso é um dos objetivos. Um dos eixos do prefeito Felício, quando ele assumiu, um dos eixos é gestão aberta. Gestão aberta quer dizer o seguinte, transparência total. Isso daí, já estamos caminhando para isso daí. Esse setor já está sendo criado já hoje, né? Existe um setor, então, que a gente vai cuidar dessa parte. Como é que nós transformamos todos esses dados em informação clara, transparente, para que as pessoas realmente entendam tudo isso daí, de como está a prefeitura da nossa cidade. Presidente, para a gente fechar, o projeto foi aprovado aqui na Câmara, sancionado pelo prefeito, hoje são 14 secretarias para cuidar de toda São José dos Campos. Como a Câmara fiscaliza, acompanha o trabalho realizado por essas secretarias? Bem, vale ressaltar que desde o momento que o Felício foi eleito prefeito do município, já houve esse entendimento com os vereadores, ele partilhou essa iniciativa de fazer uma gestão mais enxuta, em detrimento da economia do município, né? E aí, o prefeito, então, no começo do ano, efetivamente, mandou para cá o projeto de reestruturação administrativa da prefeitura, fizemos as análises, todos os vereadores poderam participar efetivamente de saber como que ia ficar a prefeitura a partir daquele momento e nós votamos rapidamente o processo porque entendíamos que a prefeitura precisava ter agilidade na sua capacidade. Na primeira sessão do ano, o projeto foi aprovado. Na primeira sessão, o prefeito esteve aqui na Câmara, já apresentou a proposta aos vereadores, foi protocolado o projeto, enfim, dando rapidez aos processos para que acontecesse rapidamente a economia dos recursos públicos, mas também o serviço ser entregue rapidamente à população. Tá certo. A economia se faz no dia a dia, né? Sim. Mas a eficiência do atendimento também faz na participação dos vereadores, onde eles fiscalizam e também recebem essa demanda, na verdade, da população e acaba, na verdade, transmitindo isso ao executivo, para que a gente possa realmente ser cada vez melhor no atendimento. Então, a participação dos vereadores é muito importante, o presidente participa no caso dessa de receber as informações e realmente a gente medir se a eficiência está sendo feita de forma adequada. Tá certo. É o Legislativo e o Executivo trabalhando juntos para que a cidade caminhe tranquila, né? O papo está bom, muito esclarecedor aqui o assunto, né? Acho que deu para a população ficar por dentro dessa reforma administrativa, mas precisamos encerrar o programa. Obrigada, secretário Andressão Farias, pela sua participação. Presidente, muito obrigada, muito esclarecedor também e contamos com vocês aí uma próxima oportunidade. Obrigado, eu agradeço e estaremos à disposição. Tá certo. Muito obrigado, secretário, também por participar dessa mesa aqui conosco, né? A vocês aqui, é um prazer estar com vocês, chamando, convidando, estaremos sempre juntos. Tá certo, presidente. E o Cidade em Foco de hoje fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri